Em uma noite aparentemente comum, um policial a alto estrado se vê envolvido em uma missão misteriosa e assustadora, que o levará até uma casa isolada na linha de fronteira do condado. A partir do momento que ele chega no local, coisas estranhas e macabras começam a acontecer, desafiando sua coragem e determinação. Será que o policial conseguirá desvendar os segredos sombrios que aguardam nessa noite assustadora? Prepare-se porque a jornada se desenrola a partir de julho 12 de 2003, às 6 horas e 5 minutos da tarde, no coração do condado de Rayplay. Você é um policial a alta estrada que acaba de chegar no escritório do xerife. Lá você deve entrar na sala de briefing para ouvir a palestra dele, para então pegar suas coisas e ir trabalhar. E aqui estamos, no escritório do xerife. Bem, vamos ver o que nos aguarda. O local é extremamente silencioso e na cabeça das pessoas tem um cubo preto tampando seu rosto. Bem, chegando a sala de briefing... Sim, vamos sair lá e fazer o que nós fazemos. 10 minutos, sérife. Depois dessa palestra interdiante, vamos colocar os equipamentos de patrulha. Objetivo, dirija seu Cruncher, que é o carro de polícia. E então, vamos para a estrada rural, em 1951. Bem, então, vamos entrar em contato com o motorista. Olá, sou o deputado Caneco do gabinete xerife do condado de Rayplay. Sabe por que eu interrompi hoje? Não, deputado, eu certeza não. Você estava indo a cerca de 20 além do limite em velocidade publicado. Alguma razão para isso? Sabe, estou tentando voltar para casa, antes de ter que escuro aqui, e, sabe, eu não vou poder ver uma coisa. Bem, acelerar não vai ajudar. Isso ajudará na sua segurança e na dos outros. Sim, eu consigo entender isso, deputado. É meu erro. Sim, deputado. Sim, bem, licença, registro, prova de segurança, por favor. Claro, deputado. Esse é o condado 254. Execute um Carter Evans para mim. 10-4, agradeço, despacho. Tudo bem, você parece limpo, mas eu preciso que você diminua a velocidade. Você entendeu? Bem, sim, eu realmente aprecio isso, deputado. Você sabe, você está livre de parar por minha dona de lá em casa, qualquer hora. Bem, eu aprecio isso. Eu vou ter a certeza de vê-lo por aí. Olá, sou o deputado caneco do gabinete de xerichos do condado de Ripley. Sabe por que eu interrompi hoje? Não. Um dos seus falores está desligado. Você sabia disso? Por que você está com essa atitude? Você tem algo para dizer? Eu já acabo isso. Tudo bem, então. Deixe-me ver sua licença e registro. Aqui. Esse é o condado 254. Execute um Wank Jinx para mim. Condado 254. Condado 254. Entendido. Tudo bem, senhor. Eu preciso que você conserte isso antes de dirigir esse veículo novamente. Você me entendeu? Sim. Tudo bem, então. Bem, você se cuida agora. Escritório do xerichos do xerichos do condado de Ripley. Fique sua mesa e escreva o relatório. Aqui. E agora, você vai vai virar os seus filhos. Então, você já estava trabal basicamente. E agora cai. Esta luz é audd automatically. Então, esp перем the Brad. E agora vaivando os seus filhos. T familiarários. Nada aoerto. E agora. Pronto, finalmente acabou. Esse é o Condado 254, me mostre a rota. Linha de fronteira do Condado Rapele. Bem, aqui estamos, no meio da floresta. De qualquer maneira, vamos seguir a trilha. Esse é o Condado 254, me mostre bem na cena. Que ele não era o carro do Wade Jenkins? Escritório do Sheerish, Condado de Rapele. Se você estiver aí, vem até a porta. Esse é o Condado 254, não obtido a resposta. Prepara o médico, estou forçando a entrada. O local está todo acabado. Como alguém poderia viver aqui? As paredes parecem que estão em um péssimo estado, com manchas e marcas estranhas por toda parte. O cheiro de morro é intenso e machuca um pouco seu nariz. Esse lugar não é feito para permanecer por muito tempo. Bem, esse aqui é o último local para olhar. Devo tomar cuidado. Um, vamos lá. Um, vamos lá. O que aconteceu com ele? O Wade Jenks já sabia disso? Claro que já sabia. O cadáver tem mosca. Bem, agora devemos sair da casa? O CIDADE NO BRASIL Este é o Condado 254. Sobre o que foi esse alerta. Condado 254. Digo novamente. Que diabos foi esse alerta? Pacho, você me ouve? O que diabos está acontecendo? Condado 254. Tira os disparados. Tira os disparados. Inferno. Tira os disparados. Tira os disparados. Tira os disparos. Tira os disparos. Amém. Tomem ações. O que eu realmente deveria fazer? Tomem ação. Tomem ação. Tomem ação.